Música Jesus, deixa ninguém chegar perto de mim Ninguém E se chegar, toma todo procedimento Que eu vou caminhar pra delegacia Se ficar aqui, eu vou caminhar você pra delegacia É, ó, pede o pé Ouviu? Você quer ir pra delegacia? É, pede o pé Você quer ir pra delegacia? Você não quiser abrir o portão Não quiser abrir o portão Você tá se fazendo, sacanagem É o quê? Aqui é privado? Aqui é ladrão, rapá Só tem bandido aqui, rapá Calma, vira e vai daqui Isso aqui é obra pública É dinheiro do povo É dinheiro do povo, rapá É dinheiro do povo E me barra só você ver Me barra só você ver Quem é isso aí? Se não é privado, esquema Ninguém fala nada É ativo do mundo Vamos lá Isso é por isso que eu não queria deixar eu entrar, gente Isso aqui é pra inaugurar hoje Olha isso aqui Não tem nada pronto Uma covardia da população Ladrão, governador safado Ladrão Empresa e armas Você é corrupta Por isso que não queriam deixar o deputado entrar Isso aqui é pra estar sendo inaugurado desde o dia 13 de abril Olha o estado disso aqui Olha isso aqui Aqui, botaram pra não entrar Eu tiro aqui Não, calma aí Ninguém me respeitou Ninguém me respeitou Por que eu deixar ele entrar? Agora que eu vou deixar Vamos lá Vamos começar, pô O senhor pode entrar Segurança não O senhor pode entrar Segurança não Não importa Me dá pra ir na bolsa Não fale comigo Me dá pra ir na bolsa, pô Não tô vendo que é a bala do livro, pô Quem quer ir na bala do livro? Vai correr Vai correr Ninguém quer responder Então ladrão Ladrão, ladrão Tem que ser preso Ladrão tem que ser preso Ainda mais roubando dinheiro da saúde Porque quando rouba dinheiro da saúde Não tô roubando só dinheirão Tô roubando vidas Tô roubando vidas As pessoas não estão tendo o direito De lutar pela sua vida Porque não tem um hospital pronto Ainda fica uma pessoa de baba-ovo ali Defendendo o governador Quem defende bandido É bandido como tal É bandido como governador Obrigado aí por estar Acompanhando aí a nossa live Por ter acompanhado a nossa fiscalização Só pra resumir, deputado Não tem EPI Não tem EPI Não tem... Ó, sabe quantos respiradores tem aqui, pessoal? São...